Amar A cidade que não tem luar Amar a um amor Proibido pois eu já sabia Tolando conta Que uma andava tonta A grávida de lua E a outra andava a rua A vida de mar Francis Fisher Ficando marcada O mundo risada Sentindo arrepios Olhando pro rio tão cheio de luar E que continua correndo pro mar E foram correntes abaixo Rolando no leito, engolindo água Boiando com as algas, arrastando fogas Carregando flores e ácidos murchar E foram virando peixes, virando colchas Virando seixas, virando areia prateada Com a lua cheia de abeia mar E foram ficando marcadas Ouvindo risadas, sentindo arrepios Olhando pro rio tão cheio de luar E que continua correndo pro mar E foram correntes abaixo Rolando no leito, engolindo água Boiando com as algas, arrastando folhas Carregando flores e ácidos murchar E foram virando peixes, virando colchas Virando seixas, virando areia prateada Com a lua cheia e abeia mar Carregando flores e ácidos murchar Ouvindo risadas, virando a abeia mar Ouvindo risadas, virando arrepios e ácidos murchar